Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two, hope you find... Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha aí pra ajudar a diminuir a frequência de depilação, né? Uma depilação permanente caseira. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já vou te pedindo um like. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e não perca nada, nada, nenhum conteúdo. Ativa as notificações também, tá bom? Todos os benefícios vai ficar na descrição do vídeo, como sempre, que é pro vídeo não ficar muito longo. E essa depilação não é aquela depilação que você passa, arrancou na hora, não, gente. Ela é aquela depilação que você passa e ela vai diminuindo a frequência do crescimento dos pelos. Até chegar a um ponto que você não vai precisar mais depilar. Então essa receita, ela é justamente pra evitar esse tipo de... esse tipo de desconforto. Só que a longo prazo, né? Uma coisa que passou hoje, amanhã, já vai funcionar, não. Se você tiver disciplina, logo, logo você vai sentir aí os efeitos. Para a nossa receitinha, nós vamos usar apenas dois ingredientes. Que é o açafrão e o óleo Johnson. O açafrão, também conhecido aí como curcuma, ele é muito bom quando se trata aí de depilação. Vou deixar os benefícios, como eu já falei, na descrição do vídeo. Você vai misturar o açafrão com o óleo Johnson até formar uma misturinha aí, um cremezinho. E vai aplicar na sua pele limpa e seca antes de fazer a depilação. Depois que você aplicar essa misturinha aí na sua pele, você espera 10 minutos e em seguida você lava. Aí sim você faz a sua depilação com a lâmina ou com a cera. Uma depilação de sua escolha. Todas as vezes que você for fazer a depilação, antes da depilação, você aplica a receita. E você vai ver que a frequência de pelos aí, do crescimento dos pelos, elas vão diminuir. E com certeza, se você tiver a disciplina, se você lembrar, todas as vezes que você for fazer a depilação, se você lembrar de fazer essa receitinha, logo, logo você não vai ter mais nenhuma preocupação. Você não vai precisar se preocupar com os desconfortos da depilação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece mais uma vez de deixar aquele super like que dá aquela super força para o canal. Se inscreve aqui embaixo se é novo por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo e fiquem com Deus.